Uma carreata pelas ruas do centro da cidade acompanhou o cortejo, com parada obrigatória na rua 10 de julho, em frente ao bar do Armando. Um momento de muita emoção para familiares e amigos. Armando brasileiro, figura popular, eu sou mais um biqueiro e foi picar. Muito grave, muito difícil, lutou muito, lutou muito, nunca bambiou, nunca caiu, nunca... Para ele foi uma batalha, mas hoje está com Deus, né? Em seguida, o corpo foi enterrado no cemitério São João Batista, também ao som de marchinhas que embalaram a tradicional banda da bica. O Armando era uma alegria para nós, certo? Fazia questão que nós ficássemos até mais tarde para acompanhar a bica logo no início. Eu conheci muitos fundadores da bica que estão presentes aqui. E é uma tristeza muito grande para nós. E vai fazer falta, sim. O Armando é uma pessoa maravilhosa, é um português amazonense. Para nós é o português mais amazonense que eu já conheci. Armando Dias Soares nasceu em Coimbra, Portugal e veio para Manaus aos 17 anos, em 1953. A mercearia que ele montou acabou virando o bar que se tornou uma referência cultural e histórica na cidade. Reduto de intelectuais e boêmios e também onde foi instalada a banda independente da confraria do Armando, a banda da bica. Existe uma corrente que quer que a banda da bica, que a bica morra junto com o Armando, deixe de desistir. Mas na minha opinião, como um dos fundadores, um cara apaixonado por esse movimento, é que ela seja tombada com o patrimônio cultural da cidade. A exemplo do que foi feito com a banda de panema no Rio. Ela continue, porque um movimento que congrega mais de 50 mil pessoas durante o carnaval não pode acabar dessa forma. Eu acho até que é uma forma de levar em frente a lembrança do Armando, a alegria do Armando, a democracia que existia no bar do Armando. Armando se considerava mais amazonense do que português e chegou a declarar que não trocava Manaus pela terra natal. E foi com esse mesmo carinho que os manauaras também se despediram dele.